O Encontro de Ateus e Agnósticos realizado dentro da programação do Encontro da Nova Consciência foi aberto no último domingo e este ano completou nove anos. Ontem, no segundo dia do evento, foram discutidos temas como a função religiosa do inconsciente, religião e perversidade e as leituras bíblicas sobre mulheres e crianças. A palestra de abertura foi proferida pelo professor de pedagogia da UEPB, Sebastian Sanches, que falou sobre a intervenção do inconsciente nas crenças religiosas. Que tem, assim como manifestações, os pavores, os medos, os temores, as angústias do ser humano, elas têm origem nesses pavores, nessas angústias que nós individualmente temos e que, de repente, também se manifestam nas coletividades. De acordo com o professor, o ateu consegue explicar o universo sem utilizar um Deus pessoal. Até porque sabemos que esse Deus pessoal criado, ele é origem da mente humana. Foi historicamente que os vários deuses que os vários povos do mundo veneram, adoram, foram criados historicamente. Uns numa época, outros noutra. Ainda durante o encontro, o professor de literatura da UEPB, Carlos Almeida, que participa do evento há três anos, apresentou o tema religião e perversidade, abordando as relações entre a perversidade e as práticas religiosas. E eu tenho trazido sempre para o encontro, esse encontro específico, trazer a discussão da temática do ateísmo, ou da negação de Deus, ou do ceticismo com relação à existência ou não de Deus. Enfim, eu sempre tenho trazido a questão dessa temática dentro da literatura. Em seguida, o professor de antropologia da UFCG, Rogério Nascimento, abordou o tema As Leituras Bíblicas sobre Mulheres e Crianças. Os participantes da palestra elogiaram os temas apresentados. Porque a gente está aí nas vésperas de um projeto que é o objetivo de diminuir a idade penal, reforçar a violência contra esses seres que já são historicamente violentados. E a Bíblia traz essa discussão. Não é de hoje que a criança é tratada como um ser inferior, e a mulher também. Então, acho que discutir a questão mais propriamente da criança, na Bíblia, e como esse texto sagrado influencia a educação, o sistema da educação como um todo, é muito pertinente, muito oportuno. Obrigado. Obrigado.